O presidente Lula segue em visita pelo Nordeste e hoje em Fortaleza, no Ceará, lança o programa Escolas de Tempo Integral. E é pra lá que nós vamos ao vivo saber os detalhes com a repórter Ana Graziella Guiar. Bom dia, Ana! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todo mundo. O presidente Lula chega agora às 10 horas aqui em Fortaleza e faz uma visita a essa escola de tempo integral, que é onde nós estamos. Essa escola foi fundada há 60 anos e em 2019 ela passou a funcionar em tempo integral. Aqui estudam 500 crianças. Daqui da escola, o presidente Lula segue para o centro de convenções, onde anuncia o programa Escolas de Tempo Integral. Vão ser investidos 4 bilhões de reais e a expectativa é aumentar em 1 milhão o número de matrículas em escolas em tempo integral. Compõe a comitiva, além do presidente Lula, a primeira-dama Janja Lula e também o ministro da Educação, Camilo Santana. Daqui de Fortaleza, a comitiva segue para o crato a 400 quilômetros, onde retoma obras da educação básica. Mais cedo, o presidente Lula fez, inclusive, uma postagem nas redes sociais justamente sobre a retomada dessas obras e também sobre educação em tempo integral. E a nossa equipe já está lá. A Ana Carina de Carvalho está acompanhando hoje a agenda da comitiva e do presidente Lula e traz mais informações. Ana, bom dia. Bom dia, Ana Graziella. E bom dia a todos que estão aqui conosco. O presidente Lula chega às 3 horas da tarde aqui no município do Crato, na região do Cariri, para dois eventos. Às 5h30, ele vai assinar a medida provisória que vai colocar esse aporte de 4 bilhões de reais para a retomada das obras que estão paradas ou mesmo para as novas obras para continuidade. E o investimento de 4 bilhões será em todo o Brasil. E o objetivo do governo federal é que mais de 3.500 obras sejam entregues até o ano de 2026. Lembrando também que há uma novidade nessas medidas, nesse pacote do governo, que é o seguinte. Os estados que tiverem interesse em ajudar os municípios, em colaborar com os municípios, vão poder utilizar recursos pró. E lembrando que a gente vai estar aqui ao vivo e o presidente Lula chegando aqui para os dois eventos. E esse evento da assinatura tão importante dessa medida provisória vai acontecer às 5h30 da tarde aqui no Crato. É com você, Vanessa. Obrigada, Ana Karina. Bom trabalho para você.